Neste livro, o Sr. Presidente diz que o sucesso do Governo depende do progresso a médio e longo prazo e não de resultados eleitorais e da preservação do poder. São conceitos diferentes. Se nós dizemos que o objetivo de um Governo e do seu Primeiro-Ministro é preservar o poder e ganhar eleições, então aquilo que de uma reflexão resulta é diferente daquilo que, se nós pensarmos que o objetivo do Governo e do Primeiro-Ministro é conseguir para o país progresso económico, social, cultural, ambiental, numa perspectiva de médio e longo prazo, tendo em conta as gerações futuras. E foi isso que eu fiz. Para quem faz análise... Ou em ganhar eleições, ou seja... Não, eu acho... As duas coisas não devem andar de braço a dar. Primeiro-Ministro que tente sempre ganhar eleições, muitas vezes acaba por falhar o seu objetivo. Então, deixe-me fazer-lhe a pergunta de outra maneira. Quando o Sr. Presidente era Primeiro-Ministro, há alguma vez achou que por tomar determinadas decisões poderia perder eleições e estava disposto a correr esse risco? Sim, sim. Eu fiz muitas reformas muito difíceis, impopulares. Imagina a introdução das propinas nos estudantes universitários. Sabe, fiz muitas impopulares e tenho isso tudo escrito. E penso que... E na altura achou que poderia perder as eleições por causa disso? Bem, eu pensava que teria que ter a habilidade política suficiente para explicar aos portugueses que fazer as reformas estruturais que fiz, muito difíceis. Por exemplo, a reforma substancial e muito importante foi a reforma fiscal. Apesar da oposição toda dizer que os portugueses iam passar mais impostos. Mas eu tinha que ter a habilidade de explicar aos portugueses que era fundamental para o futuro do país. Para o futuro do país. E deixei muitas vezes de lado esse objetivo. Não quer dizer que não pensasse em eleições. Mas custa-me convencer talvez os políticos de hoje, mas na altura convenci a população que o que eu fazia, apesar de ser talvez impopular no curto prazo, era fundamental para o futuro do nosso país. E foi isso que eu fiz. Tchau, tchau.